Alguns de vocês tendo, quando eu converso com vocês, com relação à negatividade. Então, muitos de vocês já estão com um pensamento muito negativo com relação ao concurso desse ano. A gente está, pô, dia 10 de maio, daqui a pouco é junho, julho, já é meio do ano. E aí, muitas vezes, você olha para trás e fica com aquele medo de, pô, cara, será que eu fiz até agora o que eu deveria fazer? Será que vai dar tempo? Quem que fica com essa parada? Vai dar tempo? Será que não vai? Quem que fica com isso aí? Ó, o Leandro fica, a Milena também. Todo mundo fica, né? Todo mundo fica, até eu fico, porra. Mas relaxa que vai dar, tá bom? Então, o que acontece, cara? Começa a vir, às vezes, um pensamento de negatividade muito grande mesmo na nossa cabeça, né? Eu sei que, por mais que a gente fale um milhão de coisas, né? De táticas, não adianta. Essas paradas vão surgir na nossa cabeça. Surge na minha também, tá? E aí, a gente precisa fazer algumas coisinhas quando surgir uma negatividade excessiva. Uma negatividade excessiva. E essa negatividade, ela muitas vezes nasce porque a gente começa a focar e dar muita atenção para os erros. sem contrabalancear com os nossos acertos nesse momento, tá? Então, anota aí, pra você não esquecer. Quando você estiver se aproximando desses momentos de muita negatividade, força conscientemente você fazer o seguinte. Olha pra quem você já se tornou até agora, entendeu? Eu quero que realmente você pense sobre isso. Quando vier aquele pensamento negativo, será que vai dar tempo, etc? Eu quero que você olhe pra trás e veja assim, cara... Olha o quanto eu já evoluí. Combinado? Olha o quanto eu já evoluí. Então, você faz um gancho aí no teu papel, né? Faz uma nuvenzinha escrito negatividade. E aí, você faz uma seta. Aí, você bota, surgiu a nuvenzinha com negatividade. O que você vai fazer? Qual é a tua ação? Olhar pra trás e ver. Olha o quanto eu já evoluí. Olha o quanto de mentoria eu já vim. Olha o quanto de mentalidade que eu já desenvolvi. Olha o quanto de garra que eu estou tendo de continuar. Vocês estão sempre aqui, toda semana. Eu sei que eu não sou um cara extremamente agradável. Mas você está aqui me aturando toda semana. Entendeu? Isso é legal. Isso mostra que você tem humildade. Isso mostra que você está aprendendo. Isso mostra que você está evoluindo. Entendeu? Mostra muita coisa. Eu estou falando sério. Então, surgiu negatividade, medo. Faz uma setinha. Olha pra quem você se tornou. Isso daí é uma parada muito poderosa. Muito poderosa. Combinado? Eu estou falando sério. 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 Obrigado.